Atenção à categoria adulto masculino, a Zulpena, 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 a Guilherme da Silva, Davi Luiz Barros, André Gonçalves, Caurela e Vieira, Arepá. Direita aí, papo! Cláudio Filipe. Levado Jesus. Só ir finalizando agora. Ei, Júri. Só finalizando agora. Vamos lá, Calhão. O que? Vixe, o bicho tá dando mole ali, não. Porra, Pablo! Sai daí, porra! Bora, Clóvis! Vai lá! Vai lá! Vai! Vai do seu jogo, moleque! Bora, Pablo! Caramba! Vai do seu jogo, moleque! Vai do seu jogo! Vai lá, Rogério! Fiquei nóis! Vai! Vai! A gente deu ponto não? Deu uma virada? Vai! Vai, filha da puta! Vai, filha da puta! Bora, Pablo! Caramba! Vai do seu jogo, moleque! De novo, Pablo! De novo! De novo, filha da puta! Pega do mesmo jeito! Gente! Bora, Pablo! Pega do mesmo jeito! Boa, Caramba! Ali o Kakino! Vai do seu jogo, vai do seu jogo! 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 Luiz Eduardo, ULG, da Barça de Almeida, Luzia, Luiz Felipe, Nelson Grécia, Ingesti Pereira e da Barça de Almeida. Bora, Paulo! Bora, Verdeira! Rodrigo Leves, Paulo Serra, vão aparecer em área de pesado. Vai, Paulo, procura o braço, caramba! O início do bicho foi muito difícil, né? Falei que ele cantava, mas ele é um ataque. Bora, Paulo, dá o gás final aí! Vai, porra! ULG, porra! Acabou o tempo! Quanto tempo aí, Juninho? Obrigado.